Oi, gente! Sexta-feira, Popverso no ar e a semana foi boa, hein? Hoje a gente vai relembrar aqui o que foi destaque e também tem conteúdo inédito com eles, os Hanson. Então roda a vinheta que o programa está demais. Começando então já com o que é inédito, porque a gente sabe que tem muitos fãs, muitas fãs de Hanson no Brasil e essa semana a gente mostrou aqui um trechinho da entrevista que eu fiz presencialmente com eles. Inclusive, se você quiser assistir a entrevista completa, é só correr no YouTube da CNN Brasil Soft. Se você estiver assistindo ao Popverso pelo YouTube, você já está aqui. Mas, ó, agora o que a gente vai ver? Uma dinâmica que eu propus para eles. Eu apresentei artistas brasileiros e aí eles reagiram a algumas músicas. Vamos ver. Então eu sei que vocês, como músicos, gostam de ouvir diferentes sons. Então, nós trouxemos algumas músicas brasileiras para mostrar para vocês. E eu queria saber o que vocês pensam. Vamos começar com Fresno. É uma banda rock aqui no Brasil. Ok. Eu acho que o que é bom com esses sons é que eles estão jogando com um, 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 uma espalha e uma perfeita na drum. Eu não sei se isso é um batismo humano ou um programa deídoto, mas não está no momento perfeito. É muito bom. Nós temos uma grande cantora aqui no Brasil, Anitta, eu não sei se você conhece ela Sim, ela toca em Coachella e ela é incrível, então eu vou colocar uma música dela Há uma dança, mas é muito difícil de fazer, então eu não vou fazer isso, mas ela é grande Parece que ela tem uma voz incrível, eu quero dizer, uma coisa que sempre é interessante para mim são os estilos que sejam populares E muitos dos sons são muito desse momento, sim, parece incrível Na última música, nós temos um sertanejo aqui no Brasil, é como música da música do país E nós temos uma música que todos sabem como cantar aqui no Brasil, é como um anthem E nessa loucura de dizer que não te quero, vão negando as aparências, desfazando as evidências É sobre amor, sim, é sobre não mais mentiras, vamos estar juntos E isso é isso Não sei se todos cantam, eles querem estar juntos Sim, sim, sim É algo muito legal, sim Sim Eu gosto da voz, da cantora Sim, eles são muito grandes no Brasil, sim, são clássicos aqui no Brasil Sexta-feira não é o dia oficial de começar uma atividade física, né? Mas a gente falou sobre isso na segunda-feira, no começo da semana Vamos relembrar essa discussão hoje? De repente é um combustível aí para você na semana que vem Porque saiu um relatório da OMS alertando para o risco de não fazer atividade física E quem explica esse risco é o Diego Paladini, vamos ver Diego Paladini, professor de educação física, tem uma página na internet maravilhosa Saúde na Rotina, que fala muito sobre isso de um jeito real, né, Diego? Porque muitas vezes a gente fala de atividade física E aí as pessoas já se desanimam mesmo antes de começar Por vários motivos Então eu queria primeiro puxar esse dado desse relatório E alertar justamente para a relação entre atividade física e prevenção de doenças Muitas pessoas às vezes não entendem essa relação E começam a fazer atividade física, claro, pela estética inicialmente Mas quando a gente pensa em futuro As doenças também têm que entrar nessa conta, né? A saúde, no caso, bem-vindo Muito obrigado, prazer demais estar aqui É uma dificuldade, cara Quando a gente está falando de convencer as pessoas a fazerem exercício Às vezes a gente está falando de algo não tangível Então você está falando, ah, pense na sua saúde E aí a pessoa fala, tá, mas como é que eu materializo a minha saúde? Então quem treina por estética Ou por um peso X na balança Acaba tendo uma ferramenta muito mais fácil De medir esse progresso Ou, enfim, essa frequência que a gente faz Atividade física Quando a gente fala de saúde é uma coisa mais difícil mesmo, né? Então relatórios como esse Ajudam a gente a ligar a chavinha E falar, opa, gente A gente vai ter problema E não é tão longe assim, né? Que nem você falou Mas estamos falando de menos de 10 anos E isso como população, né? Mas cada pessoa individualmente Tem que ter a preocupação de ir plantando aquela sementinha Porque a gente vai viver muito mais do que 10 anos, né? Então a quantidade de problema que a gente pode ter Por não fazer exercício é imensa E aí tem outro dado, Diego, desse relatório Que diz que 81% dos adolescentes E quase 30% dos adultos Não atingem os níveis de atividade física Recomendados pela Organização Mundial da Saúde E aí quando a gente fala de jovens, né? Dá pra gente sinalizar Ou tentar entender o que pode afastar esses jovens Da atividade física Seria clichê dizer que é tecnologia, internet E por que os jovens não estão interessados nisso, né? Será que, ah, tô jovem aqui Não preciso pensar nisso agora Deixo pra depois É, eu acho que não é clichê não, cara Porque no final das contas A tecnologia hoje em dia, né? Um smartphone que seja Ele te dá muitas opções do que fazer com o seu tempo livre Então, quando você tá pensando Em fazer atividade física Você tá pensando em fazer Uma caminhada, uma corrida Um esporte Uma atividade física Um circo Como você E isso ocupa um tempo do nosso dia E esse tempo Ele muitas vezes Ele se esvai Quando você tá com o celular na mão Você tá com o celular na mão Você tem 500 aplicativos diferentes Apresenta as redes sociais Teus amigos estão lá Então, o celular Ele atrai a gente Não só jovens Adultos também Pelas várias possibilidades De gastar esse tempo Então, acho que não é clichê não A gente tem que se ligar nisso E acho que uma coisa Que facilita muito É a gente Pensar nesses dados Que a Organização Mundial da Saúde Dá pra gente De quantidade De atividade física Mínima Diária E tentar encaixar isso Na nossa agenda, né? Então, a gente não tá falando De nada absurdo aqui A gente tá falando Jovens e adultos De 30 minutos por dia 30 minutos do dia Uma caminhada Um pouquinho mais rápida De uma corridinha Que não precisa ser Uma corrida muito veloz De algo que a gente Sinta só o coração ali Bater um pouquinho mais rápido Mas aí Eu até queria puxar Que o Diego A gente se segue A gente se conhece já há um tempo E o Diego sabe Que eu faço circo E eu gosto muito De fazer circo Foi onde eu me encontrei E muitas vezes Quando a pessoa Não faz atividade física Ela associa logo O começar A ter que ir pra academia Puxar ferro Legal Tem muita gente Que gosta de fazer isso Mas tem muita gente Que não gosta Que não se identifica Como era o meu caso Tentei por anos Fazer academia Não conseguia continuar Procurei algo Que eu gostasse E me encontrei Ali no circo Que é uma atividade Que eu nem sabia Que era possível Que eu nem sabia Que existia Também é uma forma De começar, né Diego Você tentar achar Algo diferente E que não seja Aquela sensação De ah, vou ter que ir Sabe Hoje eu consigo ir Pro circo feliz Eu acordo sete da manhã E eu vou Porque eu me achei Talvez no academia Eu não conseguisse Então é um caminho Também bom pra começar Escolher Encontrar alguma coisa sua Cara, faz total diferença Quando você acha Uma atividade Que você gosta de fazer Porque daí Deixou de ser Aquela obrigação Então eu sempre falo assim Quanto mais Atividades diferentes Você conseguir Experimentar Só experimentar Fazer uma aula teste Você tá dizendo aí Olha, eu não preciso Fazer nenhum sacrifício Pra ir fazer circo Porque eu amo fazer circo Né E pra quem não achou Ainda uma atividade Que gosta de fazer E ainda tá nessa busca Uma coisa que vale muito É você tentar Juntar algo Que você gosta muito De fazer Com essa atividade Mais maçante Né Então Nos dias que eu Por exemplo Tô Mais Cansado Com menos vontade Pra academia São os dias que eu pego Aqueles podcasts Que eu mais gosto De ouvir E coloco pra ouvir E vou fazendo treino Porque daí você tá tendo Algum prazer ali E o prazer Ele é fundamental Pra gente conseguir Ter regularidade Porque no final das contas É a regularidade Que vai dar o resultado Que a gente tá buscando No exercício Né Tanto Seja ele estético Seja ele de Controle De percentual de gordura Seja ele Pra ter mais saúde É isso Diego, obrigada Viu? Volte sempre Vocês também Que estão acompanhando O Papo Verso Siga lá o Diego Arroba Saúde na Rotina Que é sempre muito legal E a gente vai conversando Tá bom? Obrigada mesmo Obrigado, Mário Um beijo pra você Parabéns pelo programa E sempre que precisar Toma aí Valeu E ó Queria agradecer A produção também A gente consegue Colocar o telão Aqui de novo Porque eles fizeram Uma homenagem Pra mim aqui Nesse telão E eles colocaram Uma pessoa fazendo Tecido no circo Obrigada, gente Vocês são muito bons Pra mim Outra notícia Que quebrou a internet Essa semana Agora a divisão De filmes, séries E animações Da DC Do universo Dos super-heróis Vai ter o comando De dois caras O James Gunn Que é um diretor E o Peter Safran Que é um produtor O que vem pela frente Então? O que significa isso? O que a gente pode esperar? O Arthur explicou pra gente Vamos ver Depois de quase 15 anos Em desenvolvimento Adão Negro Finalmente chegou às telonas Muita empolgação Pra falar de Adão Negro E Dwayne Johnson O The Rock Não se contentou Em ser apenas A estrela do longa Foi ele que ajudou A tirar o filme do papel E fazer Henry Cavill Vestir de novo A capa do Superman Até porque Nem todo adeus É definitivo Às vezes É só um até logo Inclusive uma sequência De Homem de Aço Com o ator Já tá em desenvolvimento E em busca de um roteirista Manda em currículos Vale lembrar Que o J.J. Abrams Ainda tá envolvido Na produção de um filme Que apresentaria um Superman negro Nas telonas A gente quer ver um Michael B. Jordan De Superman Sim Essa produção estaria de fora Da cronologia estabelecida Pela DC Que tem o Adão Negro Aquaman A Mulher Maravilha E seria como o Coringa Ou o Batman lançado Nesse ano E por falar em Homem-Morcego O diretor Todd Phillips Já trabalha em Joker Folha do O filme vai trazer Joaquin Phoenix De volta como o Coringa E a Lady Gaga Numa nova versão Da Arlequina O diretor Matt Reeves Também já prepara A continuação de Batman Estrelado pelo Robert Pattinson E já demonstrou interesse Em aumentar esse universo Mais focado nos vilões Do super-herói Aliás O Colin Farrell Tá se preparando Pra dar vida novamente Ao pinguim Em uma série focada No personagem Na HBO Max E os corres Continuam na DC A diretora de Mulher Maravilha Patty Jenkins Deve entregar uma primeira versão Do roteiro Da terceira aventura Da super-heroína Ainda esse ano E tem roteiro pronto Até de uma possível Continuação De The Flash Sim, o filme do Ezra Miller Que ainda nem estreou E ainda tem um futuro incerto Porque o seu astro Pode parar na cadeia, né? Se você acompanhou O Pop-Inverso As mais de 100 edições Do Pop-Inverso Você já viu Todos os boletins de ocorrência Do Ezra Miller Pra 2023 já é certo Shazam Fúria dos Deuses Besouro Azul Você pode até nem saber Quem é esse super-herói Mas é aquele que tem A Bruna Marquezine E Aquaman E o Reino Perdido Conta pra gente Na hashtag Pop-Inverso-CNN Qual produção da DC Você quer ver? Eu queria ver Batgirl Mas Né? Foi com Deus Copa do Mundo chegando Copa que vai ser no Catar E contextualizando um pouco O que acontece lá A relação entre pessoas Do mesmo sexo É considerada Ofensa criminal Como então Um lugar como esse Vai sediar essa festa? Tem vários países Lá da Europa Que estão preparando Uma campanha de diversidade Pra dentro do estádio E quem vai explicar pra gente É o Rafa Câmara Nosso colega do CNN No Plural Olha só Rafa Você veio da outra vez Pra explicar um pouco Sobre o Catar Agora A gente tem então Os países que estão Indo pra lá Questionando E levando diversidade E levando diversidade Como vai ser isso? Essa notícia é ótima, né? Tudo bem, Mário? Com você? Tudo ótimo Feliz de vir pra cá Conversar sobre uma notícia Tão bacana Que particularmente Me deixou muito feliz, né? Como você disse São oito times europeus Comandados pela Federação Holandesa E eles vão entrar em campo Com uma abraçadeira Com um símbolo do coração One Love E com seis cores Preto, vermelho e verde Origem e raça Azul, rosa e amarelo Orientação sexual E identidade de gênero A ideia realmente É entrar em campo Pra mostrar Que dentro do futebol Que eles querem É banir qualquer tipo De preconceito De discriminação Então racismo Homofobia Sexismo Totalmente fora Agora A primeira preocupação Que eu tive Quando eu vi uma Essa notícia Foi exatamente essa Que também deve ter passado Pra sua cabeça Como que um país Como o Catar Vai receber uma manifestação Como essa Não é? E então Eu entrei em contato Com a federação holandesa E eles me disseram Que dentro de campo A ideia realmente É que a FIFA Comande a segurança E ali um ambiente neutro Então a gente tem esperança Realmente que isso aconteça Eles até falaram Na resposta que eles me deram Eles falaram Que até a bandeira Do arco-íris Será permitida em campo Não sei se isso é Se a gente consegue Ir além Num país Onde as leis São tão rigorosas Para homossexuais Mas fica aí A nossa esperança Então é estranho Pensar que Nesse retrocesso Em 2022 Você viver num lugar assim Ô Rafa Tá Território neutro Dentro do estádio E na rua Então Na rua Na rua O que vale ainda Infelizmente É a lei Que os policiais Conseguem entender Policiais locais A gente tem que respeitar Logo quando o Catar A gente discutiu Isso aqui no PopVerso Logo que o Catar Foi escolhido Como a Rússia também A gente levantou Muito essa bandeira Mas como aí O que se leva Em consideração Na verdade Quando se escolhe Um país como esse As leis Na verdade Essas leis vigentes No país São muito homofóbicas Eu lembro que na época Eles até chegaram A pensar na possibilidade De suspensão Pelo período da copa Dessas leis Mas isso não aconteceu Então turista que for pra lá Turista LGBT Tome muito cuidado Ao sair na rua Manifestações homofetivas Sim, infelizmente São consideradas Crimes no Catar Rafa Quando a gente falar De futebol Ainda mais Depois de anos Tão difíceis A gente imagina Que seja um evento Pra reunir as pessoas Pra que as pessoas Sejam felizes Pra que as pessoas Comemorem E é tão difícil Você falar sobre isso Num país que limita Exclui tanta gente Exatamente E essa sensação Que a gente está tendo Agora no Catar Eu acho que é a mesma Sensação que a gente Teve na Rússia Onde a gente É claro Eu não sou um Apaixonado por futebol Mas eu adoro Eu acompanho Copa do Mundo Você não precisa ser Um amante do futebol Pra estar lá É claro que se eu tivesse A oportunidade De visitar um país Onde está sediando Uma copa É claro que eu iria Mas sinceramente Eu não gostaria De ser recebido assim Então eu não iria Vamos continuar Acompanhando a copa E todos esses Infelizes desdobramentos Que tem ao redor Dos estádios Infelizmente Então Rafa CNN no plural Sempre com a gente aqui Volte quando quiser Obrigado Mário Beijão Moda confortável Agora tendência Eu sempre quis falar isso Porque vocês sabem Que eu estou com o meu Tenizinho aqui Resistindo bravamente Há muito tempo Quem explicou isso Pra gente Foi o Matheus Ele trouxe um pouquinho Sobre o que as marcas Estão fazendo nesse sentido Pra aproveitar essa onda Vamos ver Matheus Agora moda confortável É moda de fato? É moda de fato É real Eu esperei tanto Por esse momento Minha gente Meu dia chegou Então vamos lá A gente vai falar Um pouquinho da Crocs Que a gente estava ainda Ganhando bastante espaço E as pesquisas Mostram pra gente De que a Crocs Ela está ganhando Realmente cada vez mais espaço Não só aí No mundo confortável Mas também No mundo da moda Ela está entre as cinco Marcas favoritas Entre os adolescentes Norte-americanos E a marca Ela foi fundada Em 2002 A gente sabe Que ela passou Por uns altos e baixos Muitas lojas Foram fechadas Ela inclusive Quase decretou falência Apesar disso Em 2021 Ela teve um faturamento De 2,3 bilhões de dólares Eu tenho questões Com Crocs também Não sei se eu curto Muito ou não É polêmico É bem polêmico Em termos de estética mesmo Não sei Mas dentro dessa moda confortável Tem outras coisas Que estão realmente Ganhando bastante espaço Então roupa oversized Que é aquela roupa Um pouco maior Do que o seu próprio número Conjunto de moletom Tudo isso eu gosto muito A calça não skinny E aí eu aproveito aqui Pra dizer pra nós mulheres Quanto tempo a gente passou Usando aquela calça jeans Que apertava E é zero confortável Então é muito legal Esse movimento E eu falo aqui com mulher Que realmente pra gente É uma libertação De várias coisas Isso tudo pra mim Faz toda a diferença Será que a pandemia Trouxe um pouquinho De necessidade De a gente Se vestir mais Sabe Sim Mas soltinho Com certeza A gente conversou Com o Lorenzo Merlino Que ele é estilista E também professor de moda Na FAP E ele disse que realmente Tudo isso é uma consequência Da pandemia A gente estava em casa Estava se vestindo Confortávelzinho E o mercado da moda Já sabia Já estava preparado Pra que isso fosse acontecer Mas como o mundo da moda É muito diverso A gente tem um contraponto Então ao mesmo tempo Que a gente tem O mundo da moda Se vestindo mais confortável A gente tem também As grandes marcas Fazendo desfile Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Com roupas mais extravagantes Mais elegantes Como é o caso da alfaiataria Que a gente viu muito Na semana de moda De Nova York Então a gente tem Esses dois contrapontos Geração Z Geração Z Adora uma roupa maior Do que o corpo Aquele moletom Que chega aqui Eles são realmente O público-alvo Dessa moda As grandes marcas Estão visando A galera da geração Z Até porque Pra eles ficarem Em alta No hype Ali no mercado É essa geração Que vai fazer com que Isso aconteça Inclusive é muito interessante A gente olhar Esse movimento Da Crocs Porque a Crocs Ela veio pra um lado Mais fashionista Mas eles também Estão entrando ali Muito no streetwear E é muito interessante A gente olhar isso Porque o streetwear É a moda urbana Populariza de forma rápido Então a gente fala No mundo da moda Que você ter As peças do streetwear Elas acabam Criando heranças culturais Então é aquela moda Atemporal Ela vai e volta Então a Crocs Estar inserida Nesse meio Ela fala assim Opa Eu quero que Independente de ano Eu vou estar ali Hypando no meio Da galera E uma coisa que o Lorenzo Também mencionou É o fato da customização Então isso ajuda Ainda mais Essa popularização Pra que ela venha Independente de qualquer ano E ela hypar aí Pra mais tendências de moda Hypes e tudo mais É só continuar acompanhando O Popverso Que o Matheus Tá sempre aqui Pra atualizar a gente Obrigado O Popverso Fica por aqui Mas é importante Lembrar que Nesse final de semana Tem o segundo turno Das eleições No domingo E a gente vai começar A nossa cobertura especial De 48 horas ao vivo Aqui na CNN A partir das 11h45 da noite Do sábado 48 horas ao vivo Pra você acompanhar Junto com a gente A apuração E os desdobramentos Da eleição Então anota aí 11h45 de sábado A gente vai ficar 48 horas ao vivo Juntos Acompanhando esse momento E a gente se vê Na segunda-feira Tem mais Popverso Até lá